No vídeo anterior eu falei sobre um aquário que tinha 30 anos. Na verdade esse aquário deve ter bem mais que 30 anos. É que eu ganhei este aquário quando eu era criança e este aquário era da minha tia e já praticava o aquarismo há muito tempo. Então é provável que este aquário seja até mais velho que eu. Mas entrando no assunto agora, até pouco tempo eu achava que aquários bem cuidados jamais vazariam. Porém alguns montadores de aquários afirmam que o silicone do aquário vence depois de 10 anos do aquário montado e ele pode sim apresentar vazamentos. Esta estimativa é baseada em aquários maiores que 200 litros, pois eles sofrem muito mais pressão da água. Claro que o seu zelo e os cuidados podem aumentar essa estimativa, mas o aquário que eu citei tinha 30 anos e teoricamente estaria sem vazamentos até hoje se não fosse por culpa minha. Eu percebi que o silicone tinha perdido sua elasticidade e estava bem com o colorido pelos medicamentos aplicados por estes anos todos. Qualquer força excedida ali ou até mesmo alga conseguiriam romper este silicone. E observando isso que dá para entender que em grandes aquários uma hora vai vencer sim esse silicone e pode vazar. Por isso, silicone realmente vence algum dia sim. Contra isso não se tem muito o que fazer, a não ser ter um aquário reserva aí para colocar os peixes para poder fazer os reparos no aquário. Antes que alguém me pergunte, esqueçam essa história de colocar cantoneiras de alumínio nos cantos e encher de silicone. Vai vazar da mesma forma, pois o que faz ele vazar é elasticidade que o silicone perde com o tempo e ele acaba cedendo a pressão da água. Talvez um aquário com muitos travamentos, talvez dê mais anos de vida ao silicone. Mas aí claro, só especialista na área para responder. Bem, eu não vou afirmar que todo aquário vai vazar algum dia, pois existem inúmeras formas de se montar o aquário e os silicones próprios para aquários também existem milhares por aí. Mas os aquários convencionais com certeza um dia irão vazar. Claro que se você tiver aquários menores que 100 litros, essa probabilidade de vazamento é cada vez menor. Bem, por enquanto é isso, muito obrigado e até a próxima. O que é isso, muito obrigado e até a próxima.